uma coisa maior. Só que, pessoal, eu falo isso com segurança. Se você desviar o foco, não focar quando der aquela ânsia de você querer responder e querer agir, e você ficar quieto, e você elevar a sua frequência de você emanar amor, por mais que seja difícil, porque é difícil você emanar amor, quem está te agredindo? Mas o exemplo foi Jesus Cristo, que o tempo todo agrediram ele fisicamente, crucificaram, e o tempo todo ele estava emanando amor, porque o pensamento pulverizava todo mundo, toda a terra. Se já pararam para pensar nisso, um pensamento ruim para poder revidar, um só pensamento acabava com tudo. Ninguém estava conversando aqui hoje. Para você ver a quantidade de amor que... Ah, Tiago, mas eu não... Jesus Cristo concordo, concordo, mas a gente deve fazer, e como ele falou, sejam meus imitadores. Então, se você é uma pessoa que você concorda que deve se agir assim, e você acha que isso é o certo, você escuta, você fica maravilhado em ver as palavras dele, e de repente está escutando isso aqui, isso é uma mecânica quântica, eu pergunto, por que você ainda não vive isso? Está faltando o que para você viver? E esse viver tem que vir lá de dentro. Tem que vir lá de dentro. Quando chega na... Quando você... Ah, eu entendi, Tiago. Então, quando uma pessoa fere o meu ego, fala alguma coisa, se eu emanar amor, se eu deixar aquilo, se eu focar em outras coisas mais importantes, eu vou sair ganhando. A minha frequência vai se elevar, e a outra pessoa vai arcar com as consequências. Agora, se você der uma de querer responder e agir e acalentar o seu ego, os dois vão ir perdendo. Os dois vão baixar a frequência. Tanto a pessoa que está te agredindo, e tanto você também vai baixar a frequência. Aí você não entende por que vem doença, né? A doença, principalmente a doença, pessoal, ele é um espelho que está te mostrando aonde está errando. Está falando assim, ó, enquanto você não perdoar essa situação, enquanto você não mudar o teu sistema de crença, isso aqui vai continuar se perpetuando. Por isso que começa a vir mais doença, mais desentendimento, mais amargura, mais depressão. Porque, na verdade, a pessoa, quando entende isso, quando ela cria raiz dentro do seu coração, a pessoa fica livre. A doença desaparece, a pessoa poderia ficar curada sim. A questão financeira é resolvido. Todas as coisas são resolvidas. No momento que você entra aqui, no momento que se cria essa raiz aqui dentro de você, e aí você começa a emanar amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, era o maior dentre todos os homens na época. Já falei isso aqui outra vez. Era o maior dentre todos os homens naquela época. E aí ele falava assim, eu não vim aqui para ser servido, para ser exaltado como o Deus, o Mestre. Eu vim aqui para servir. Calma aí. O maior, que era ele, veio para servir os outros, o próximo, que teoricamente era inferior. E ele falou, aquele que queira ser o maior, seja antes o menor. Aí eu pergunto, se ele ensinou isso, e era o maior, e era o maior de todos, por que que você quer se sobressair sobre as outras pessoas? Por que que você se acha superior a outras pessoas? Ou porque numa conversa, ou porque numa discussão, você quer sair superior a outra pessoa? Por que de repente, perante uma crítica, alguém fala assim, você não é tão bom assim. Tá bom, a pessoa tem o direito de pensar que você não é tão bom. Tá tudo certo. Por que que tem que vir esse ódio, essa vontade de querer retribuir? Eu te garanto para você que se você ficar na sua, você vai sair ganhando mais. A sua frequência vai se elevar. As coisas que você quer vão ser criadas de uma forma muito mais rápida. Se você for olhar, você pode ver até na internet, se você for acompanhar alguns canais, se você for ver aí no ambiente virtual, você vai ver que aquelas pessoas que atacam outras e que sempre querem sair superior e ficam ofendendo, porque você é aquilo, tá atacando a si mesmo, né? Porque estão tudo desligados. Vocês vão ver que essas pessoas sempre estão saindo fracas, sempre estão perdendo. E aquelas outras pessoas que são humildes, humilde mesmo, não é falsa humildade, é humildade mesmo na prática, as pessoas estão crescendo. E todas as outras pessoas vêm junto, ajudando. Por quê? Todo mundo gosta de humildade, né? Todo mundo fica do lado daquela pessoa que, teoricamente, tá por baixo. Porque, intrinsecamente, todos nós temos essa entelha divina dentro da gente. Então, a gente gosta de outras pessoas que são semelhantes, que têm essa entelha divina. Mas, pra isso, você precisa ter um entendimento. e quando a gente fala que o perdão é o principal, que o amor ao próximo seria o que a gente... Tudo o que a gente faz, que a gente estuda, que a gente evolui, que a gente compartilha o pão, que é compartilhar a informação, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Tudo isso é por amor ao próximo. Tudo o que a gente faz. E, quando a gente explica sobre a mecânica quântica, existe quatro tipos de pessoas que, quando vê lá o experimento da dupla fenda, que os seus pensamentos controlam a realidade, tudo o que você vê tá relacionado a tudo, tudo o que você tá vivendo atualmente, quem criou foi você mesmo, foi o seu pensamento. Então, se você quer mudar a sua realidade, se você não tá gostando do que você tá vendo, você deve mudar o que você tá pensando, o que você tá emitindo, mudar a sua frequência. E, quando a gente fala isso, que você vê o experimento, que a pessoa acha bacana o que a gente tá conversando aqui, vão ter quatro tipos de pessoas. E quem falou isso, não sou eu, quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Existem quatro tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que, de repente, vai ficar empolgada, mas daqui, quando passa ali, quando tem um teste ali mesmo, quando aparece a situação, a pessoa desiste, desvai, perde o interesse e fica até pior, ó, esse é aquela pessoa que, não, não, geralmente, esse tipo de pessoa agora que eu vou entrar, são as pessoas mais novas, são as crianças, ela entendeu, não, não, já entendi, vou colocar em prática. E as coisas, é com a facilidade. Nós que somos mais velhos, que somos da outra geração, que temos uma dificuldade, uma coisa que poderia ser resolvido assim, em segundos, já entendi, mudou o pensamento, mas não, a gente ainda continua. parece que é agradável a gente ficar escutando notícias ruins, ou criticando alguém, ou pensando no que aquela pessoa estaria pensando por estar agindo assim, ou o que que eu posso matutar para poder devolver aquela pessoa na mesma moeda, não, vai ver, o que que eu posso fazer para poder, há um tempo precioso que você poderia estar se dedicando a, por exemplo, como eu posso melhorar a minha questão financeira, como eu posso aprender mais, como eu posso ajudar outras pessoas, você está perdendo tempo com isso, está focando nisso, quanto você, tudo que você foca, tudo que você foca, cresce, tudo que você foca, você cresce. Então, voltando, existem quatro tipos de pessoas, e a gente vai analisar aqui um texto bem bacana, tá, que, deixa eu botar para cá, deixa eu chegar um pouquinho para cá, para eu poder conseguir, conseguir ler. Quando a gente fala aqui de amor, quando a gente fala aqui sobre a mecânica quântica, quando a gente fala aqui que o seu pensamento cria a sua realidade, quando a gente pensa, quando a gente fala aqui, é, é, todos nós estamos interligados, Deus está dentro de nós, quando Jesus falou vós somos deuses, quando a gente pensa tudo isso, existe quatro tipos de pessoas, existe quatro tipos de pessoas, é, pessoas que estão escutando isso aqui, e Jesus falou a respeito disso aqui através de uma parábola, vamos analisar junto aqui, se a gente for ver o texto aqui de Mateus 13, é, ele é mais ou menos assim, ele fala assim, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falando-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, isso aqui é a parábola do semeador, vamos analisar, como, pessoal, esse texto aqui é muito bacana, essa parábola é muito bacana, e tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui na mecânica quântica, isso aqui na minha visão é super atual, é o que a gente vive hoje, né, e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-o, então, a gente tem a primeira situação aí, que eu já vou traduzir aqui, que é o primeiro tipo de pessoa, né, o semeador saiu para poder semear, né, e a primeira pessoa, e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-la, bom, a outra parte, vamos ver a segunda, segunda pessoa, a outra parte caiu em pedregais, em pedras, né, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, e segundo tipo de pessoa, é, ainda continua, mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz, segundo tipo de pessoa, terceiro, a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-la, e a outra, agora a quarta, né, a última, né, e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, e a outra a sessenta, e a outra a trinta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e acercando-se dele, os discípulos disseram, porque falais por parábolas, ele respondendo, disse-lhe, porque a voz é dado conhecer, os mistérios do reino dos céus, mas a eles, não lhes dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado, por isso, lhes falo por parábolas, porque, eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem o compreendem, vê se não é exatamente, o que acontece, nos dias de hoje, né, é, muita gente, elaborando o trabalho aqui, de mecânica quântica, falando, explicando, falando do amor, do amor próximo, falando da nossa realidade aqui, né, e, muita gente parece que está ouvindo, mas não ouvem, né, eles não escutam, né, é falado, é explicar, é dado exemplo, mas não escutam, ó, e nele se cumpre, a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvires, mas não compreendeis, vendo, vereis, mas não percebereis, olha só como é que é bacana esse texto, porque o coração desse povo, está endurecido, e ouviram, olha só, olha que bacana, endurecido, eu vou falar da interpretação aqui da parábola daqui a pouco, mas ver como que quando a gente fala aqui de perdão, e a pessoa até acha bacana durante a live aqui, mas quando desliga aqui o celular, vai fazer outra coisa, e vai lidar com um problema, a primeira coisa que já vem é de aquele bloqueio interno, a pessoa não consegue olhar com aquele olhar de menino, já viu a criança? A criança você bate na criança, faz o que for, ela pode até chorar, ficar com raiva de você ali, mas logo depois ela está te beijando, está abrindo um sorriso, é preciso que a gente venha ter essa inocência de criança, e isso não é ser fraco, isso é ser forte, tem gente, tem gente que acha, que o lado do mal é poderoso, e o lado do bem é fraco, aí eu lhe pergunto, pessoal, um pensamento, um pensamento, um pensamento do criador, que está dentro de nós, criou tudo, criou os animais, criou a gente, criou a terra, criou tudo, um simples pensamento, inclusive, inclusive a possibilidade do não amor, lembra? Que o mal é a ausência do bem, lembram disso? A escuridão é a ausência da luz, até isso ele criou, e mantém todo mundo vivo, quem está ajudando outros, quem está atacando ele também mantém vivo, um pensamento, então, tem pessoas que acham que o mal é poderoso, e que o bem é fraco, é errado, o bem é infinitamente superior, infinitamente mais forte, então, assim, fica muito difícil entender, por quê? Se a realidade não está da forma como a pessoa gostaria, por que a pessoa se mantém com esse coração endurecido? Como se, como se, pessoal, daqui a pouco, quando eu falo daqui a pouco, nosso tempo passa muito rápido, todos nós estaremos mortos, vai passar esse tempo aqui, aí eu lhe pergunto, para que ter status? Para que vencer uma discussão? Para que se achar superior ao outro? Para que se bloquear? se isso vai causar a sua própria queda, e isso, se você não tem problema financeiro, vai aparecer uma doença, a consequência, a lei do retorno, ela é certa, porque ela é através da sua vibração, você tem uma vibração, por exemplo, você tem aí uma rádio, JB, 99.9, né? Você tem lá, 99.9, sendo que o 99.9 é a frequência, é o que você gostaria de ter, você gostaria de ter mais amor na sua família, você gostaria de ter mais propriedade, só que o que você está sintonizado, por conta dos seus pensamentos, é 100,1. Como, como você vai,